Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade dos cartões Porto Seguro, Visa Infinity, mudou tudo! Volta atrás agora a posição dos cartões da Porto é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, uma notícia muito ruim para quem tem os cartões Visa Infinity e Mastercard Black da Porto Seguro e trouxe agora como os outros bancos vêm fazendo mudou as regras para acesso ilimitado a salas VIP ao programa Lounge Key e também a sala VIP do Priority Pass agora limitado a 10 acessos por programa eu vou mostrar a nota enviado para seus clientes pela Porto Seguro acompanhe comigo na tela do vídeo Conheça os novos benefícios do seu cartão é assim que os inscritos estão recebendo Pensando em tornar sua experiência com o cartão Porto Seguro ainda melhor confira as novidades disponíveis a partir do dia 1º de janeiro de 2020 seguinte, sala VIP Latitude é uma nova sala VIP que vai estar disponível em Congonhas no aeroporto aqui em São Paulo nosso espaço patrocinado pela Porto Seguro exclusiva para clientes do cartão a sala Latitude está localizada no aeroporto de Congonhas e conta com toda a infraestrutura de uma sala premium e mais, é mais um local pensado para a comodidade da sua viagem com espaço reservado para reuniões de negócios e acesso ilimitado conte com a sala Latitude com uma opção de conforto antes da sala de embarque confira mais detalhes e aproveite essa novidade sala VIP Priority Pass e Lounge Key com seu cartão Porto Seguro Visa Infinity você tem acesso ao programa das salas VIP são mais de 2 mil opções disponíveis nos principais aeroportos do mundo vivam uma verdadeira experiência de viagem antes mesmo do seu voo para o ano 2020 você tem 10 acessos gratuitos para cada cartão continue contando com essa comodidade para as suas viagens de lazer e negócio mais pontos no programa de relacionamento a cada dólar gasto no exterior com o seu cartão você ganha 3 pontos no programa de relacionamento e para as compras nacionais você recebe até 2.2 pontos a cada dólar gasto e o melhor, os pontos não expiram e você pode resgatar por desconto em serviços seguros Porto Seguro além de milhas aéreas e muito mais na sua próxima viagem utilize seu cartão e garanta mais pontos bem, com isso a Porto que nós vimos falando que tinha ficado aí eu não fiz o ranking ainda né dos 10 melhores cartões do Brasil mas vai sair agora essa semana os 10 melhores cartões do Brasil agora com essa mudança teremos uma nova classificação dos 10 melhores cartões do Brasil mas não sei te garantir neste momento se Porto Seguro permanece em primeiro vou fazer um ranking vou olhar os detalhes direitinho e trago para vocês a novidade a novidade mesmo é essa latitude que a Porto aí patrocina como cliente premium então seria essa é a novidade a outra novidade é o cartão por dólar comprando fora do Brasil 3 pontos também não tinha era no máximo até 2.2 agora reduziu a quantidade de acesso ilimitado para 10 e os pontos nunca expiram já tínhamos falado aqui no canal estas foram as novidades do cartão Visa Infinite de Porto Seguro as anuidades são altas então muitos inscritos do canal já mandaram e-mail para mim que vai cancelar o cartão porque para eles o que importava era o acesso livre free a sala Zips agora limitada então acaba não sendo talvez tão vantajoso porque a anuidade do cartão para quem não gasta o valor X é salgada tá aí para vocês então a novidade do cartão da Porto Seguro me aguardem para os 10 maiores cartões do Brasil pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Alan Braga um grande abraço Sirley TV já chegou dando like aí um grande abraço meu rei José Guimarães um grande abraço Jean Carlos um grande abraço o Gabrielzinho da loja Pets um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus